Os servidores da Comissão de Valores Mobiliários decidiram em Assembleia entrar em greve no dia 12 de abril. Eles pedem a reposição da inflação nos salários. Caterina Schulte trazendo os detalhes, como é que vai ser essa paralisação? Será que o consumidor pode ser prejudicado? De que forma que esse movimento vai se dar? Tudo bem, Tiago? Bom dia para você, bom dia para toda a audiência da Jovem Pan. Exatamente, esses servidores decidiram por unanimidade durante uma assembleia virtual que aconteceu na noite desta segunda-feira por uma possibilidade de paralisação a partir do dia 12 de abril, que cai numa terça-feira, caso o governo federal não atenda o pleito, as reivindicações da categoria. Portanto, segundo o presidente do sindicato dos servidores da Comissão de Valores Mobiliários, os servidores vão enviar um ofício ao secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal com as seguintes reivindicações. Tiago, um reajuste salarial de 27,51%, esse percentual é referente à inflação acumulada ali de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, pleiteando também a atualização dos valores do auxílio saúde e também ressaltando a importância da abertura de novos concursos públicos, já que esses servidores alegam também ali um acúmulo de funções, ou seja, muito trabalho para poucos servidores. O sindicato também anunciou que irá adicionar a esse ofício, Tiago, que já havia sido, na verdade, enviado em novembro do ano passado, sem que, segundo esses servidores, eles obtivessem uma resposta, a revogação do decreto 10.620, que muda a gestão das aposentadorias para o INSS. Então, basicamente, eles vão enviar esse ofício. O que eles anunciaram? Que se até o dia 11 de abril o Poder Público não se posicionar, não responder a esses servidores, Essa paralisação já começa a partir do dia 12 de abril, como eu disse, que cai numa terça-feira, o que é sempre muito ruim, porque isso impacta, logicamente, na vida da população, já que nós dependemos do trabalho desses servidores. Então, essa paralisação começaria no dia 12 de abril e, no dia seguinte, dia 13 de abril, uma nova Assembleia Virtual seria convocada para que eles possam votar novamente um novo indicativo de greve. Tiago, então vamos aguardar, esperamos que essas tratativas possam acontecer para que a população não seja prejudicada. É isso. Tchau.